E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Aqui você já sabe, é tudo o quê? Tudo muito fácil. E no programa de hoje, vou ensinar para vocês uma receita imperdível que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós vamos aprender a fazer a nossa batata recheada na Air Fryer. Olha gente, o nosso programa, você já sabe, a gente aprende junto com vocês que estão nos assistindo a fazer a receita aqui. Então a gente vai testar pela primeira vez esta receita no nosso programa. Se ficar bom, vou te recomendar. Se ficar ruim, maravilha! A gente vai ajustando ela no decorrer dos outros programas. Porque aqui é muito fácil também o quê? Muito fácil resolver. Mas eu acho que essa vai ser mais tranquila. Até porque batata, queijo, frango, Air Fryer, é tudo muito fácil, muito rápido. E a gente vai te ensinar que você vai precisar de... Três batatas cozidas cortadas ao meio. Também sal e cebolinha a gosto. Três colheres de sopa de cream cheese, ou a sua vontade. Eu, como sempre, uso um pouquinho mais, né? Você vai usar também meia xícara de chá de frango cozido e desfiado. Mas na hora de comprar, pra ficar mais fácil, um peito de frango dá e sobra, tá bom? Também meia xícara de chá de queijo mussarela ralado. Parmesão ralado, pra você poder finalizar. Ó, gente, ó. Eu peguei uma batata e a gente vai agora cortar ao meio, tirar o recheio. E lembrando, enquanto isso, já coloca a sua Air Fryer pra esquentar. Pra não perder tempo, enquanto estiver fazendo o processo, hein? Olha, eu posso cortar as batatas ao mesmo. Você tira a polpa com uma colher, a polpa da batata. Então, ah, lembrando que antes disso, você tem que cozinhar a batata, tá gente? Eu esqueci de falar pra vocês. É batata cozida. E também o frango, o peito de frango, desfiado, cozido. Então você tira um pouquinho do recheio dessa batata. Após cozinhar ela, pode ser só com água, um pouquinho de água e sal, não tem problema. Vai ficar como uma casca de abacate, quando você pega um abacate, né? Um pouquinho de batata no fundo, o resto vira uma polpa. Que você vai fazer o quê? Essa polpa a gente vai utilizar no recheio da batata. Ó, gente, agora você vai pegar essa polpa que você retirou, você vai amassar. Fazer como se fosse um purê, tá? Pode dar uma amassada com um garfo mesmo. Se você não quiser amassar no amassador de batatas tradicional, pode ser no garfo. Dá aquela amassada pra ela ficar bem... A gente pode dizer assim, como se fosse um purê, pra gente poder já já fazer o recheio da nossa batata. Gente, agora a gente amassou a nossa batata e a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o restante dos ingredientes e vai misturar tudo aqui. A gente vai deixar só o queijo parmesão ali pra finalizar depois, tá? Então, só misturar tudo e você vai ver que vai ficar uma cara muito boa o recheio dessa batata. Gente, ó, e foi muito rápido, muito fácil, a gente misturou tudo. Então a gente fez, ficou um recheio com tudo, com os queijos, com o sal. Eu coloquei um pouquinho de sal e pimenta, tá? Pode colocar ou não a pimenta e sal, claro, tem que pôr, né gente? Um pouquinho. E também coloquei um pouquinho de cheiro verde, você pode colocar salsinha, você pode colocar um chimichurri, aquilo que você quiser. O recheio você pode fazer na sua casa da forma que você achar melhor, não tem erro, tá? Se você gosta de bacon, você pode pôr bacon. Então fica a tua escolha e a sua vontade. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai rechear a batata com esse recheio que a gente fez e misturou tudo. Vamos ver? Gente, agora eu fiz aqui então as batatas, já recheei, então elas ficaram com um formato bem legal. Já tinha deixado nossa airfryer esquentando e agora você vai pôr na airfryer 25 minutos a 200 graus. Então é muito fácil, muito tranquilo. A gente vai pôr agora e deixar pra ver o resultado, hein? Olha gente, passado o tempo, vou dizer, não chegou a passar todo o tempo, tá? Mas isso depende muito, tá? Da questão da tua airfryer. E aí você que vai dosar esse tempo que você acha que é necessário. A minha foi um pouco menos do que o tempo que a gente havia estipulado. Então assim, fica de olho, vai abrindo, vai cuidando. Pode colocar 200 graus, por quê? Porque o maior motivo, como o nosso frango já tá cozido, nossa batata cozida é mais pra gratinar. Então agora a gente vai tirar a nossa batata recheada e vai mostrar como ficou. Olha gente, então ela deu uma leve gratinada, tá? Por cima. Então tá aqui. Eu coloquei duas, mas você pode colocar três, quatro, depende muito do tamanho da sua airfryer aí. E agora a gente, pra gente finalizar, a gente vai colocar um pouquinho de queijo parmesão por cima. Simplesmente pra poder, antes de servir, tá um pouquinho mais bonito. Ele vai derreter, deixa lá uns um minutinho, um minutinho e meio, que ele vai ficar legal, vai ficar bacana. E a tua batata vai ficar deliciosa. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou, agora, experimentar e vou dizer o resultado, se ficou bom. Que é outra questão. Essa a gente conseguiu deixar bonitinha, essa a gente conseguiu deixar legal. Agora a gente vai ver se ficou bom. E ó gente, o resultado tá aqui, aqui pra vocês. E aí você pode fazer na sua casa, do formato que você achar melhor, com o recheio que você achar melhor e o mais importante. Ah, gente, sobrou carne moída aqui em casa do almoço. Pode rechear a sua batata. Ah, gente, eu tenho outro tipo de queijo. Fica à vontade. Então assim, o importante é só a gente saber que dá pra fazer na airfryer. Vou experimentar e ver se essa receita ficou bacana, ficou gostosa. pra gente ter uma noção de como é fazer a nossa batata recheada. Será que fica igual? Será que fica bacana? Será que fica igual aquela que a gente compra lá naquela empresa que faz batata recheada? Não sei. Vamos descobrir agora? Ficou muito bom, gente. Ficou gostoso. Ó, primeiro programa, tá? Apesar que a gente teve o outro que foi bacana também. Mas nesse, ficou bonito, ficou gostoso e isso é o mais importante. E o mais importante de tudo, esquece a boniteza, tá? Aqui a gente dá pra te ensinar a ficar muito fácil, fazer as coisas fáceis. Porque aqui, ó, é aquilo que eu sempre digo pra vocês. Tudo é muito fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.